Nesta noite, tão aguardada, marca o início de um novo processo nas vidas de 28 mulheres. Nos reunimos aqui para comemorar o aprendizado, os desafios superados, laços de amizade, companheirismo, equidade social e profissional. Hoje a gente está acompanhando aqui a formação da primeira turma de qualificação de operadoras de equipamentos móveis. A gente viu nascer esse programa na lousa e hoje vê aqui esse programa sendo concluído, impactando a vida de 28 mulheres. São 28 exemplos e com certeza esses exemplos vão se arrastando. Os exemplos que essas mulheres estão dando aqui hoje de garra, de dedicação. E a emoção é muito grande, porque você vê nos olhos todo o carinho e toda a satisfação que elas estão nesse momento, que vão abrir uma nova oportunidade na vida delas. E a gente vem conquistando cada vez mais nosso espaço. O lugar da mulher é onde ela quiser e a gente consegue ver isso claramente. Tanto aqui hoje, nessa formatura, a gente consegue ver esses nossos programas que estamos idealizando e trabalhando para isso. O sentimento que a turma tem hoje é de gratidão, de felicidade. Concluir o curso foi um marco na vida da gente. Conseguir a habilitação D é outro fator extremamente importante para a gente. Então, a noite de hoje é uma noite que vai ficar marcada para o resto de nossas vidas. Ter recebido o nosso certificado hoje, com todo mundo presente, é vitorioso. Agora é prosseguir e continuar, né? Porque a gente já tem uma grande bagagem. O curso? O curso? Obrigado.